Incomparáveis são tuas promessas Esse efeito aqui é causado pelo cromatismo que acontece aqui, tá? A gente mantém um acorde lá, só que aí a gente tem aqui, ó, nesse acorde, lá menor, a nota lá aqui, depois a gente vem pra nota lá bemol, sol e sol bemol, tá? Tá? Começando num Lá menor, que vira um Lá menor com sétima maior, a única nota que muda é essa. Depois vira um Lá menor com sétima menor, depois um Lá menor com sexta. Tem outras músicas que tem isso, por exemplo. A gente pode fazer isso, né? A gente não precisa terminar, necessariamente, nesse Lá menor com sexta, né? Dá pra terminar também, ó, no Ré com sétima. Fica muito legal, porque ele tem também o Fá sustenido, né? O Sol bemol. A gente pode terminar também no Ré com baixo e Fá sustenido, porque tem também essa nota. Né? Rei dos ex e senhor... Então, se você tinha dúvidas sobre isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz, é dessa forma, e é por causa do cromatismo que esse efeito interessante é causado. Então, se você tinha dúvidas sobre isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma música e não sabia como faz isso, já ouviu alguma coisa, 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 já ouviu alguma coisa